Skyglass, Parque do Caracol e Floribau. Três parques tops aqui em Canela que você não pode deixar de conhecer. Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Edson Luiz, os links para as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Dá uma conferida lá que sempre tem coisa bacana, exclusiva para o Facebook e para o Instagram. Pessoal, hoje a gente vai dar um rolê em três parques tops aqui na cidade de Canela. O primeiro vai ser o Skyglass com sua plataforma de vidro gigante. O segundo, o Parque do Caracol e o terceiro, o Parque Temático Floribau. Eu estou entrando nesse momento aqui no primeiro, que é o Skyglass. A entrada custa R$ 110,00 para chegar até a plataforma. E se você quiser também ter acesso ao Abusado, que são umas cadeirinhas que andam por baixo da plataforma de vidro, você paga R$ 170,00, aceita a meia para estudante, crianças de 6 a 12 anos, PCD e idosos acima de 60 anos. Eu estou entrando agora para mostrar para vocês como é. Vamos lá! Já estou entrando aqui no Skyglass e eu quero logo deixar vocês cientes de uma coisa. Uma não, várias coisas. Na plataforma de vidro, você não pode levar nada para registrar seus momentos. Não pode levar câmera, não pode levar celular. Então tem uma série de restrições aqui. Eles dizem que é por causa que aqui é uma área de preservação ambiental. Se você quiser fazer fotos, você vai ter que fazer fotos com os fotógrafos daqui do parque. Tá beleza? Então eu vou levar a minha câmera até onde eu puder. E vamos começar o nosso passeio aqui no Skyglass pelo Abusado, que são as cadeirinhas que andam por baixo da plataforma de vidro. É uma volta só de dois minutos e meio, mas hoje está rolando uma promo de duas voltas. Então vão ser cinco minutos de pura emoção. No trajeto, você ainda tem várias câmeras que tiram fotos de você e depois você pode vê-las nos totens que ficam espalhados aqui pelo ambiente. Vamos lá então para o Abusado. Cara, isso aqui é irado demais, velho. Que passeio incrível esse do Abusado. No final, você ainda pode comprar as fotos que são tiradas pelas câmeras. O pacote delas inteiro, com todas as fotos, sai por R$ 35,00, enviadas para o seu e-mail. Ou você também pode mandar imprimir. Uma foto sai a R$ 20,00. Depois da primeira, cada uma sai a R$ 15,00. Agora vamos dar o nosso rolê na plataforma de vidro. O acesso é somente uma vez, mas o tempo lá na plataforma é livre. Top demais esse passeio na plataforma de vidro. Vale muito a pena. Lá, infelizmente, não pode levar celular, não pode levar câmera para fazer fotos. Mas lá tem os fotógrafos daqui mesmo que fazem esse serviço. E o pacote de fotos, independente da quantidade, custa R$ 35,00. E agora vamos continuar o rolê. Vamos conhecer agora o Parque do Caracol. Acabei de chegar aqui no Parque Estadual do Caracol. Já vamos para a primeira e principal atração, que é o Mirante da Cascata. A entrada aqui no parque custa R$ 20,00 e já está incluso o estacionamento. Tá bom? Então, vamos lá conhecer o Parque Estadual do Caracol. Chegando aqui no Mirante da Cascata, onde tem uma plataforma de concreto de onde você tem uma vista privilegiada para a cachoeira. Mas é preciso ter um pouco de paciência, porque tem gente demais e uma fila para acessar a plataforma. Vamos esperar! Linda demais a Cascata do Caracol. São 131 metros de queda d'água. Olha, super vale a pena a visita aqui no Parque do Caracol. E vamos continuar o nosso rolê. Ainda tem muita coisa aqui no parque. Aqui no parque ainda tem um elevador panorâmico de 30 metros de altura, onde você tem uma imagem fantástica sobre todo o parque do Caracol. 360 graus. O ingresso custa R$15,00. Eu estou subindo lá para mostrar para vocês como é. Vamos lá! Chegando aqui no topo do elevador, você tem alguns binóculos que você pode utilizar à vontade para ter uma visão melhor de todo o parque do Caracol. Aqui no parque você ainda vai encontrar várias lojas que vendem roupas de frio, acessórios como chapéus, luvas, meias e também várias lojinhas de souvenir para você levar aquela lembrancinha daqui do Parque do Caracol. E aqui no Parque do Caracol você ainda pode fazer um passeio de trem para conhecer de uma forma bem divertida a história da imigração italiana e alemã aqui na região. O passeio dura 15 minutos, custa R$15,00 por pessoa e o percurso de 600 metros. Outra atração super procurada no parque são as trilhas, que levam até as corredeiras da Cascata do Caracol. Algumas são bem tranquilas, outras mais complexas. Então avalie seu condicionamento físico e escolha a sua. Mas vai, porque a paisagem final sempre recompensa. E agora vamos seguir o passeio para conhecer o Parque Temático Floribal. Vamos lá! Chegando aqui no Parque Temático Floribal, aqui em Canela. Estou entrando nesse momento para mostrar tudo para vocês. Vamos lá! A entrada aqui no Parque Floribal custa R$90,00, adulto. Crianças e idosos e estudantes também pagam R$6,45,00. O parque funciona de 9 da manhã às 16h30. O parque funciona de 9 da manhã às 16h30. Parque top demais! Floribal, terra mágica. Estou curtindo muito. E se você está gostando desse vídeo, olha, deixa o seu like que ajuda demais. Só aperta na sua mãozinha aí que você já está dando um super apoio para o nosso trabalho. e se você está gostando desse vídeo. E se você está gostando desse vídeo, olha... E aqui dentro do parque ainda existem mais três atrações que são pagas fora parte, que são o Velociraptor, o Voo do Pterodátilo e o Cinema 3D. As três atrações custam 30 reais. O Voo do Pterodátilo e o Voo do Pterodátilo. A CIDADE NO BRASIL E eu vou deixar aqui para vocês uma dica extra, que é a mais nova sensação de gramado, o parque aquático coberto e com águas termais Aqua Motion, onde você vai encontrar piscinas com ondas, com águas termais, com bordo infinita e massageadoras, além de bar molhado e dois grandes tuboados. O parque funcionará inclusive no inverno, em seu ambiente fechado e aquecido. Para as crianças, tem o AquaTix e o AquaPlay. Os ingressos são adquiridos em diversos valores a partir de R$ 121. Então tá aí gente, para vocês, Terra Mágica, Floribau e mais Parque do Caracol e Skyglass. Um rolê fantástico, curti demais. Se você gostou desse vídeo, olha, deixa o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho, para você ser avisado sempre que tiver novidade por aqui. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!